Olá pessoal, aqui é o professor André e hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre o presente contínuo e o vocabulário sobre praia. Aqui nós estamos vestindo alguns itens de praia. Então a primeira coisa, pessoal, antes de iniciar esse exercício, quero mostrar para vocês esse quadrinho que nós já vimos no capítulo anterior, sobre o present contínuos. Present contínuos, pessoal, o que é isso mesmo? É um tempo verbal que a gente usa para falar de coisas que estão acontecendo no momento em que nós estamos falando, tá? Por exemplo, I am wearing goggles, quer dizer que eu estou vestindo goggles, tá? Como é que é a estrutura do present contínuos? Primeiro a gente tem o pronome, tá? Aí a gente tem o verbo to be, que vai mudar de acordo com o pronome, né? E mais o verbo com o final ing, tá? Então, pessoal, se eu quero formar essa estrutura, eu quero falar o que está acontecendo agora, por exemplo. Ele não está vestindo roupa de banho. Aí eu usaria o seguinte, he isn't wearing a swimsuit, tá? Então, pessoal, se eu quero falar sobre coisas que estão acontecendo no momento da conversa, ou naquela situação, a gente usa o present contínuos. E aí nós temos três formas de usá-los, tá? A forma afirmativa, que é assim, a gente está vendo uma coisa e a gente fala sobre isso. Por exemplo, ela está falando, I'm wearing a life jacket, ou seja, ela está vestindo, isso é verdade. E aí a gente tem a forma negativa, que é a forma positiva mais a palavrinha not, tá? Só que às vezes a gente usa ela abreviada, por exemplo, I am not wearing goggles, but, mas a gente usa I'm para facilitar na pronúncia, tá? He is not running, mas na hora de falar, he isn't, tá? E aqui também, you are not playing. Na hora de falar, you aren't, tá bom? E a última questão aqui, pessoal, é para a gente formar perguntas. Lembre que quando a gente forma perguntas no present contínuos, o verbo to be vem para a frente do pronome. Então, ao invés de falar, you are, a pergunta fica, are you wearing goggles? Entendeu? Is he running at the beach? Are you playing volleyball? Tá jóia, pessoal? Então, agora vamos ouvir o áudio número 20, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona, tá? Track 20 A I'm wearing a life jacket. B I'm not wearing a swimsuit. C Are they building a sandcastle? Yes, they are. D Are you using sunscreen? No, I'm not. Muito bem. Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês aqui? Aqui vocês vão praticar, tá? E prestar atenção nesse quadro e nessas frases, tá? Geralmente, quando a gente pergunta também, a gente tem dois tipos de resposta. A positiva, quando a gente começa com yes, tá? E a negativa, quando a gente começa com no. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Tá jóia? E aí vocês repitam em casa, de acordo com o áudio. Tudo bem? Então, para essa parte é isso. Eu vou gravar novos vídeos para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, ok? So, guys, for this part is enough. See you on the next video. Bye, bye. Bye.